Música Papo com café na tela da FWTV Que delícia, hein? Literalmente Suquinho, pão de queijo, suco Propagandinha agora básica, né? Um agradecimento pra Renato, que fez essa mesa linda pra gente Suco de abacaxi Morango, hortelã Me ajuda, Renato? Regíbre Show de bola, eu adoro pedir pros outros me ajudar aqui Porque eles não gostam de falar, daí eu faço as falagens na mãe E é suco natural, tá tudo feito com frutas E um pãozinho de queijo Show de bola Rafael, obrigado por ter vindo aí Muito bom Rafael, pra quem tá te conhecendo agora É... Grande promessa aí do Neo Federiquense Se Deus quiser E o cara é empresário também, rapaz Cuida da saúde Não só dele, mas das pessoas, né? Com a franquia da Pró Saúde Com certeza Então olha só, Rafael Começa a falar sobre os teus projetos Como empresário Que é uma empresa familiar, na verdade, né? E eu almoço direto lá É show de bola Tem uma comidinha diferenciada E conta um pouco mais dessa tua vida lá E esse projeto da Pró Saúde Como é que surgiu? Então... Agradecer pelo espaço, novamente, né? E pelo convite que você deu Já de casa, né? Já participou do Mota Imagem Nós trazer um pouco da empresa Falar um pouco também da minha carreira como jogador Tentando ser jogador, né? Na verdade Tentando, é que a gente der Mas é, vamos indo Então, a nossa loja agora Esse mês, completamos aí Quatro meses Na cidade aí de Frederico Estamos muito contentos Já está adolescente, já Fomos muito bem acertos na cidade aí Estamos Cada mês conseguindo aumentar Mais a nossa produção Tanto Começamos a partir do segundo mês Com o almoço, né? Esse se conhece bem Vai direto lá Sexta-feira o dia do salmão Dia do salmão Sexta-feira o salmão É uma disputa O cara tem que... Nossa, estamos do cardápio Saindo um soco lá Para conseguir um salmão Temos todo o cardápio Feito de nutricionista, né? De segunda a sexta Que sempre conversamos isso É super balanceado lá Eu sou... Eu sou comilão aí Cara, vou lá E fico tranquilo Tudo bem Saudável O pessoal vai bem Na verdade Mais pela questão Que como é por porção, né? É feito por nutricionista O pessoal come bem O que necessita, né? O ideal Tu não come a mais Nem a menos Como o padrão Que a pessoa necessita no almoço, né? Aí agora a gente começou A partir desse mês Que passou com as roupas, né? Que agora Deu essa esfriadinha Hoje tem chuva aí Aí a partir das 11h30 da tarde Então todo dia Cada dia também É o mesmo esquema Com o cardápio do almoço, né? Todo dia tem uma sopa diferente Bem elaborada Montadinha Começamos na segunda Com a sopa verde Depois vai pra sopa de canja De legumes Tem então Uma linha grande De sopos aí Pra completar a loja Inverninho Dá pra... Bom, agora no inverno Fica bom, né? Tomar uma sopinha Depois o cavale Vai lá tomar uma sopa E fica pra gente Isso aí E é uma franquia, né? Como é que vocês descobriram Esse projeto? É, a nossa... É uma franquia lá do... A matriz é lá do Marechal Que é do Rondô, no Paraná, né? E... Destacar que... Foi a... Nós tava... A mãe tava atrás De um novo ramo, né? Que nós... Temos também A loja de confecções Do Planalto, né? Então resolvemos mudar De segmento aí Aí a mãe optou Por esse ramo De produtos naturais E a gente foi atrás, né? E atrás Lendo revistas Internet Alguma franquia Que fosse nesse nível A gente achou A Pró Saúde, né? Aí entramos em contato E a partir disso Graças a Deus Fazer o... Tudo certo Um baita projeto Com certeza A ideia é ótima E... E até é interessante Porque não tivesse Empresas nesse ramo Aqui em Frederico Na região Mas fazendo o trabalho Que vocês tão fazendo Servindo aquele almoço Lá Com espaço diferenciado É, e... Atendimento show de bola Eu sei que vocês investem Bastante em treinamento Tem duas nutricionistas Que eu cedio em vocês, né? Duas Uma sempre ali com vocês Tem uma agora Começou a Thaís E começou Ela é nutricionista formada Tá trabalhando com nós Ali dentro da loja mesmo E nós temos a Tamiris Também que ela faz A parte do cardápio Essa parte... As assessorias... Isso, ela faz por fora, né? Ela indica o pessoal Pela na loja Ela monta o cardápio Todo mês Diferente pra nós Lá na loja Então estamos trabalhando com as duas Agora temos a Thaís Que é quem precisar De uma nutricionista Ela tá atendendo Lá dentro da loja mesmo Que precisar Ela tá auxiliando lá, né? Tem um profissional a mais Que saiba bem disso Então pra acompanhar Nós lá na loja Aí... Sempre todos os funcionários Nossos que entram na loja Fazem treinamento Como você destacou São bem treinados Pra estar lá dentro Bem capacitados Pra estar treinando lá E a gente tá buscando Cada vez mais Se aperfeiçoar Ali dentro da loja, né? Agora estamos indo Com uma feira internacional Lá em São Paulo Vamos buscar mais produtos novos Pra poder dar Nossos... Todos os nossos clientes O que eles Necessitam mesmo, né? Porque estão precisando Tudo que entrar novo no mercado A gente tá tentando trazer aqui Pra o pessoal saber mesmo Que a nossa loja Tá sempre bem atualizada, né? Isso aí, tem que ser Sempre se atualizando Sempre Rafa, eu sou o cara chato Também que chamou comercial Então é o seguinte Vai rapidinho lá Pegar o refrigerante A pipoca Ou Já te aproxima Aqui pro Gula Pra comer essas delícias E provar esses sucos Um mais gostoso pro outro A gente volta daqui um pouquinho